O que me motiva a ser fonoaudióloga e trabalhar na área de fluência é saber do meu papel social na vida dessas pessoas e também o impacto que o meu trabalho como fonoaudióloga especialista tem na vida das pessoas que gaguejam, na comunidade em que elas estão inseridas e também na construção de sonhos. Para manter o paciente motivado, engajado na terapia, eu acredito que é essencial para o fonoaudiólogo que é a sua influência manter-se atualizado, buscar sempre novas estratégias, conversar com colegas para conseguir dar essas ferramentas para o paciente, para ele se manter engajado, aprender a conviver com a gagueira apesar dos desafios.